Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xbet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x, dá para vocês bônus em dobro. Para se cadastrar é muito fácil e muito rápido, o link está na descrição do vídeo, nosso comentário fixado. Acessem pelo nosso link, faça o seu palpite vencedor na 1xbet e realize o seu depósito com o nosso cupom Godoy1x. Para aproveitar os jogos de domingo, você pode aproveitar o jogo entre Real Madrid e Vila Real, além de Libre e PSG na 1xbet com o nosso cupom Godoy1x. Bom galera, vamos falar sobre dois assuntos que eu acho muito importantes, que passam pelas contratações do De La Cruz e do Léo Ortiz. Eu creio que é importante a gente tocar nesse assunto e refletirmos sobre esse assunto, que talvez, infelizmente, nossos colegas, poucos vão acabar citando, vão acabar falando, talvez a mídia não fale muito e tal, mas é importante a gente falar. E esses dois temas, eles não estão aqui dentro, dentro de campo, eles não estão unicamente nos números, inclusive esses são os números das contratações do Flamengo. Das oito contratações, maiores contratações, o Flamengo está presente em seis delas, tendo agora o De La Cruz com 79 milhões, sendo ali a quarta contratação. O número, o tempo vai atualizando, os times que tem mais dinheiro, isso aí não tem nenhuma novidade de futebol, ele é muito mais do que isso. E também ele é muito mais do que esses próprios números do De La Cruz, a gente já falou de tantos números, esses também, 43 jogos. Temporada 2023, tem 10 gols, 6 assistências, 78 passos decisivos, 76 chutes, 34 no gol, desarme, bola recuperada, é a maior nota do River Plate do ano, segunda maior nota das eliminatórias, só atrás do Messi, tá? Mas é mais do que isso, tá? Então por isso que eu vou pedir pra você deixar o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros, porque certamente será ignorado, e aí, pra chegar na galera, isso é muito importante você compartilhar. E também, claro, se inscrever no canal, que a gente vai acompanhando as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Também deixo aqui, ó, as nossas outras redes, will.godoy no Instagram e william.godoy no TikTok, e lá, aqui eu não posso ficar de direitos autorais, lá eu vou compartilhar com vocês. Flamengo tem um novo cobrador de faltas, De La Cruz, novo cobrador de faltas do Flamengo, que é ali o Pulgar, tal, mas já vou deixar também o link, você vai acompanhar nosso vídeo recente nas outras redes também, nos siga por lá. O que acontece é o seguinte, galera, nem tudo no futebol, como eu falei, são números ou está na prancheta. O Flamengo, ele faz uma contratação pesada do De La Cruz, é uma contratação grande, que não é uma contratação que deve ser minimizada sobre o aspecto de que gostei ou não gostei, ou vai dar certo ou não vai dar certo. Independentemente do nosso gosto ou do futuro, temos que entender o peso dessa contratação. O Flamengo, em 2023, no final da temporada de 2023 para 2024, ele vai no River Plate, contrata o, quiçá, principal jogador do River Plate. Ele vai num clube da América do Sul e contrata um jogador que é destaque da sua seleção, hoje nas eliminatórias, possivelmente é o craque das eliminatórias, pelo que tem feito, tem cumprido muito bem o papel e suas funções hoje na sua seleção, na seleção do Marcelo Bielsa. E ele pega um jogador simbólico do River Plate, multicampeão, ídolo, grande parte da torcida do River Plate, e à vista. Então mostra uma força financeira, mostra... O que é isso, gente? Isso é a verdadeira internacionalização da marca. É o que a gente tanto escuta e de uma forma até meio que, ah, contrata o refugio europeu de 36 anos e internacionalização da marca. Esse tipo de internacionalização, ele tem um prazo vigente, que é até o momento do anúncio e o cara entra em campo, beleza, você tá internacionalizando a sua marca. Mas a partir do momento que o refugio de 37 anos, como qualquer outra contratação, não tá rendendo, não tem mais internacionalização nenhuma de marca a partir dali. E é um movimento já natural. A gente já... O Cavani vai pro Boca Juniors, não nos surpreende. O que nos surpreende é a gente ver o Cavani no Boca Juniors não conseguindo fazer mais nada. Perfeito. Vamos fazer uma reflexão inversa, gente. Se o Boca Juniors, nesse final de ano, anunciasse Rafael Veiga no time do Boca, qual seria a nossa reação? Caraca, o Boca Juniors contratou o Rafael Veiga, tirou um dos principais jogadores dos principais clubes da América do Sul. Tá, como é que foi o pagamento deles? À vista. Você vai falar, caraca, tem alguma... Então, sobre essa ótica que nós teríamos, Boca, é a mesma que você tem o Flamengo. E que lá na Argentina, a imprensa argentina, tem falado bastante sobre... E aí os próprios torcedores do Boca, do Perdão, do River, quando falam... Ah, tá, pô, mas 16 milhões à vista, vai fazer o quê? Valeu, Nico, obrigado. É aquilo, não tem o que fazer. Então, isso é potência. Isso é força. Isso é protagonismo. Você vai internacionalizar a sua marca. Você vai mostrar o seu clube conseguindo títulos, protagonizando. E também quando você começa a tirar jogadores importantes. O Delacruz é um jogador importante. Goste, não. Acha que vale 16 milhões ou não, mas ele é um jogador importante. Então, isso, sem dúvida, não tem que ser falado. Beleza? E um outro aspecto que passa também pelo Delacruz e passa também pro Léo Ortiz. Que é uma outra condição que parece ser muito melhor do que aquela que o Flamengo vinha demonstrando nas temporadas anteriores. O Flamengo vai fazendo contratações importantes, contratações que você vai tendo uma certa expectativa pra que, né, não são jogadores pra ficarem sentados mofando no banco ou entregando Gatorade. Não, são jogadores que a gente vê que pode, né, bem adaptados, eles podem agregar no time do Flamengo é o seguinte. No início da temporada. Eu acho que foi um grande erro do Flamengo, e tem sido um grande erro do Flamengo, esse time das contratações. Não é porque deu certo uma vez, ou aquilo ali funcionou, que aquilo ali deve ser uma regra. Você contratar o Delacruz e o Léo Ortiz em janeiro, né, você já teve os em janeiro, você tá trabalhando com 12 meses, você tá dando uma pré-temporada a esses atletas, você tá trabalhando com o calendário do futebol brasileiro. O Flamengo, a verdade tem que ser dita. O Flamengo, ele pega o calendário do futebol brasileiro, ele rasga na metade, ele amassa os primeiros meses, e ele trabalha nos últimos meses. Ele normalizou, porque como ele ganhou assim, ele normalizou assim, e tem se tornado um método, onde a torcida acha normal, a mídia não critica, e o Flamengo vai tocando o barco dessa forma. Quando ganha, tá mil maravilhas, e quando perde, aquilo. Ah, perdeu, mas por que perdeu? Perdeu, perdeu, porque não se prepara. Então, quando você tem um Léo Ortiz, você dá uma pré-temporada pro Léo Ortiz, você dá todo o processo junto com os atletas, você faz ele jogar as competições iniciais, que ele tem o menos peso carioca, que não serve pra nada, mas o Flamengo tem que jogar. aí bota o Léo Ortiz, assim como o Dela Cruz, que precisa dessa questão de adaptação, que é um jogador que vem de fora. Importante, o Flamengo chegou em 2019, contratou, claro, jogadores que fizeram a diferença, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, no início. Perfeito, passaram por esse processo. Aí chegou no final do, chega na metade do ano, como o Flamengo faz todos os anos, demite de treinador, contrata o treinador, veio Felipe Luiz, Rafinha, Pablo Mari, Gerson, Jorge Jesus, todas as coisas aconteceram com aquele mês que teve de preparação no IATA Copa América e começou a tratar isso como regra. E o Flamengo fez isso em todos os anos. Ele é forte na janela do meio do ano porque tem o colega empresário e o colega empresário que tem o catálogo europeu vai te entregando bastante na metade, mas você já não construiu nada. E aí é aquilo, ou você vai conseguir, como conseguiu em 2019, consegue ali em 2022, ou você não vai conseguir, vai ficando nessa. Então assim, o Flamengo, primeiro, trabalhar com o ano, essa brincadeirinha de seis, seis meses, isso é uma piada. Isso é uma piada. E a outra, você vai trazendo peças importantes para esse coletivo, para esse treinador, no início. E não é ficar trocando toda hora o carro em movimento, que é o que o Flamengo faz. Então eu acho que o início começa a ser animador porque você traz duas peças importantes que têm a expectativa, que farão parte desse Flamengo de 2024, dessa mudança, você tentar ali, no mínimo, oxigenar, regenerar esse time com peças importantes e esses caras no início. O que, por mais incrível que possa parecer, o Flamengo acabou acostumando a fazer em junho, julho, e aí você já está num outro cenário, você está naquele caráter de urgência. E o Flamengo, nos últimos anos, ele tem se contabilizado nisso. É o time do caráter de urgência, caráter de urgência, caráter de urgência. Chega no final, ganha, chega no final, não ganha. É moeda para cima. Está se preparando melhor. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa contratação passa duas vertentes muito importantes. O verdadeiro protagonismo é isso. Faz parte também, você tirar grandes jogadores de grandes clubes de uma forma, isso é impactante. Pode confirmar ou não à frente, depende de tudo do que vai acontecer dentro de campo, mas é importante. E claro, você dar mais tempo. O Flamengo precisa ser amigo do tempo. O Flamengo não pode, o tempo não pode ser um concorrente, um adversário do Flamengo. O Flamengo já tem muitos adversários no campeonato. O tempo não pode, inclusive por ele ter dinheiro, então possível, porra, ele dá mais possibilidade de planejamento. Então o tempo, ele tem que ser um aliado, ele não tem que ser um inimigo. Então contrata no início da temporada, isso sem dúvida nenhuma também é muito importante. Beleza? Então galera, não se esqueça, nossas redes estão aqui, dá um pulinho lá que vocês vão acompanhar sobre as faltas de Dela Cruz, cobrador de falta. Deixe seu like lá também que é muito importante. A gente vai se vendo, um grande abraço a todos, valeu, tchau, tchau. Tchau.